André, traga as informações por gentileza. O prédio invadido pelos assaltantes fica no bairro Castelo, na região da Pampulha. No local há uma placa informando que o edifício faz parte da rede de vizinhos protegidos. Além disso, o imóvel conta com câmeras de segurança e porteiro. O engenheiro Edson Vilaça mora no local há um ano e se diz assustado com o assalto. Aqui nós contamos até com o auxílio das câmeras, do prédio, dos vizinhos aqui também. A gente pode observar que grande parte investe na segurança e ainda assim, infelizmente, a gente ainda sofre esse tipo de abuso. Os bandidos invadiram o prédio e renderam uma empregada doméstica, que foi coagida a informar o apartamento do jogador Leandro Donizete. Os assaltantes ficaram no edifício durante uma hora e roubaram três apartamentos, inclusive o do atleta. Segundo o major Júlio César, os homens levaram pertences dos moradores. A informação que nós temos é que levaram uma pequena quantidade de dinheiro, algumas joias e relógios. Essa é a informação no primeiro momento e aparelhos eletrônicos de pequeno porte. Leandro Donizete estava na Argentina para disputar uma partida da Copa Libertadores. A mulher dele, Gisele Gonçalves, foi feita refém no assalto. A polícia analisa o circuito interno para identificar os bandidos. O sistema de câmara de monitoramento do próprio edifício identificou três indivíduos, sendo um deles, ele é negro, aproximadamente 1,85m, forte, que esse aí possivelmente seja o chefe dessa quadrilha, e sabe também que ele estaria numa captiva preta com placa de São Paulo, possivelmente com as iniciais da letra E. Isso aí foi um dos moradores da rua que conseguiu identificar esse veículo. Ainda não se sabe como os bandidos invadiram o edifício. De qualquer forma, a polícia militar alerta para cuidados que podem reduzir a insegurança nos edifícios. Nós temos aí com relação ao serviço delivery, por exemplo, onde chega lá o motoboy e assim que aciona o determinado apartamento que solicitou um serviço, ele já entra direto na edificação sem nenhum critério de seleção. E temos também a questão dos imóveis que estão para serem alugados, né? Onde a chave fica na imobiliária e a imobiliária não tem o cuidado, o zelo, de passar para o cliente aí para ser acompanhado com o funcionário da própria empresa. Então o cidadão chega na imobiliária, pega a chave e aí vai no apartamento, se for mal intencionado, tira cópias da chave da edificação. Outra sugestão que a polícia militar passa com relação à chave. Assumiu um apartamento novo, muda o segredo da chave, das trancas principais. Pois é, o detalhe que chama atenção nesse caso, meu querido Everton Eiffeler, olha só, enquanto o jogador aí, o Donizete, dava lá os passos para que o time vencesse lá na Argentina, a esposa dele é que passava momentos de horror aqui. O detalhe, foram três imóveis assaltados só na casa do Leandro Donizete, prejuízo estimado em 100 mil reais, é a violência que também atinge o jogador de futebol. E a ousadia também, a ousadia do bandido, invadir um prédio, uma portaria, um sistema de imagem, aí vai lá e fala, essa é a certeza da impunidade já, essa certeza da impunidade gera esse tipo de oportunismo aí da bandidagem. E não é qualquer prédio não, meu caro Everton, porque lá no castelo moram vários jogadores, lá é um reduto de jogadores. E isso não é um prédio qualquer, o jogador ganha muito bem, com certeza é um prédio que tem vários sistemas de alarme, de proteção, né? E aí a situação é essa, o cara hoje entra em qualquer lugar. E o circuito fechado não intimida, isso chama atenção também. E o detalhe que chamou atenção nesse caso, Everton e Feller, é o fato da placa ser de São Paulo. Quer dizer, provavelmente o cara chegou para assaltar um outro apartamento, já pediu para que esse vizinho que estava sendo assaltado identificasse o apartamento do Leandro Donizete, para que então pudesse fazer esse assalto. E não satisfeito, ainda vitimou outra família que estava nesse mesmo apartamento. Quer dizer, uma situação lamentável, triste, o jogador já foi informado dessa situação, a esposa dele está bem, infelizmente. Os bandidos, até agora a polícia está investigando para tentar localizar o paradeiro desse suspeito. Para vocês aí que acompanharam então, que estavam junto conosco nessa triste matéria, né? Porque é triste, não dá para falar de alegria nesse caso. Boa tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até amanhã. E seguimos então com o Me Chama Que Eu Vou. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua companhia, desejando a você um ótimo almoço, uma ótima tarde. Daqui a pouquinho, gente, tem o Me Chama Que Eu Vou, mais uma reportagem muito especial. É o nosso Pimba. Olha que o cara participou de uma corrida no Mineirão. O quê? Não está acreditando? Magrinho daquele jeito? Ih, você não imagina. Dá só uma olhadinha aí no trecho da reportagem. Acompanhe. O BH Show Mineirão é show de banda também. É futebol, Mineirão? Não, aí não. Mas vai conhecer o Mineirão nessa corrida inovadora. Muito bacana, é uma aventura, adrenalina, emoção. Vamos correr juntos? Cinco quilômetros de muita emoção. Eu estou muito curioso para conhecer essa nova proposta de esporte, hein? Bacana demais. Daqui a pouco vamos perfilar por aqui os grandes atletas de Minas Gerais, os atletas amadores também. Todo mundo. E vamos lá, vamos conhecer. Estou muito feliz de estar aqui. Um barato e já já você acompanha essa reportagem que está imperdível do nosso primo. Gostou da vestimenta dele? Viu lá? O cara está de bermuda, está bonitão e tal. Correu mesmo, encarou a onda lá e a gente vai mostrar aqui para você no programa. Vamos falar agora de um tremendo cara de pau. Um homem foi preso no bairro Novo Progresso, em contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, após uma denúncia de que ele estaria buscando armas no interior do estado e vendendo na região metropolitana. Na casa do suspeito, a polícia achou escondido atrás da pia da cozinha um revólver calibre .38 e várias munições. O autor já foi preso, outras vezes, pelo mesmo crime. E falou abertamente com a nossa equipe de reportagem sobre a prática delituosa. Vamos acompanhar na reportagem feita pelo nosso querido Erickson Martins. Veja aí. Segundo a polícia, a arma foi encontrada escondida atrás da pia da cozinha. Ao realizar a busca residencial, nós localizamos a arma de fogo atrás do bojo da pia, num buraco da parede da pia da cozinha. Ele relatou que apropriou dessa arma na terra do pai dele, no município de Jaiba, em Minas Gerais. E trouxe a arma para sua residência aqui no bairro Novo Progresso. Os militares do GER, da primeira companhia de missões especiais, chegaram no bairro Novo Progresso, aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Encontraram o Sr. Genivaldo Severino. Com ele, os militares apreenderam essa arma calibre .38, toda essa munição. Segundo informações, o Sr. Genivaldo seria o fornecedor de armas ali para as pessoas que moram no bairro Novo Progresso. Sr. Genivaldo, conta essa história pra gente. Essa arma veio lá de Jaiba. Onde fica Jaiba? Ela fica perto da Bahia. Pertinho da Bahia? É, isso, exato. Terrinha boa. Não é ruim não, é terra boa. Agora lá, o senhor sempre vai buscar as armas lá em Jaiba? Porque meu pai morreu, entendeu? Então aí eu fui uma vez, quando ele morreu, eu trouxe. Aí depois eu fiquei sabendo que não tinha mais. O senhor voltou lá pra buscar? Eu fui agora, passar o Natal com minha mãe lá, eu trouxe. Agora, quanto o senhor vende uma arma como essa aí? Isso aí eu vendei por R$ 1.900. R$ 1.900,00? R$ 1.900,00 real. E essa munição, Sr. Genivaldo, o senhor trouxe lá? Peguei tudo lá. Tudo lá? Tudo lá. Agora tem quanto tempo pra você estar nesse esquema aí de vender arma? Não, eles falam que eu vendo, eu não vendo não. Se pegou, foi pegado eu três vezes com o rebolo, entendeu? Porque eu trabalho à noite, eu preciso do rebolo. O senhor sabia que isso era proibido, né? Eu sei, exato. Com certeza. Tá ficando complicada a situação, né? Isso. Agora, o senhor também fornece armas pro pessoal lá do bairro No Progresso? Eu não forneço, não. O povo fala. Ele tá falando, o policial que chegou falando hoje. O senhor pensa sobre isso, Sr. Genivaldo. Agora vai preso, a família vai ficar sem o senhor. É. E agora? Chegar com Deus, né? Chegar com Deus, né? Deus é mais, né? E parar de vender arma, né, Sr. Genivaldo? Não, não vou vender. Porque o que tinha, eu ia vender isso aí. Mas nunca eu tenho fé em Deus. Qual o nome da cidade lá na Bahia? É Jaíba. Jaíba. Não é bem de Bahia, não, entendeu? É Minas Gerais ainda. Minas Gerais. Divisa com a Bahia. Divisa com a Bahia. É, fica perto da Bahia. O pessoal fica deitadinho na rede. Fica. Tranquilão. Isso. Igual as águinhas de coco. Isso. E de arma também, né? Ah, eu não sei, né? Mas você não trouxe arma de lá? Trouxe, que era no final do meu pai. No final do seu pai, né? Isso. Tem mais arma lá? Não. Agora acabou. Acabou, acabou. Muito bem. Sr. Genivaldo, agora será conduzido até a presença do delegado de plantão, junto com a arma que foi apreendida pelos militares aqui do Gé. O cidadão aí deve ter reinventado a roda, né? Porque não é possível que ele não conheça os programas da Polícia Federal para poder tirar a campanha de desarmamento. Deve ser um fanfarrão mesmo, porque falar isso na cara dura, desse jeito, um cara de pau mesmo. Aliás, quando a gente fala do Jaiba, o projeto Jaiba que todo mundo conhece, você já ouviu falar muito e muito da falta de água lá. O que está faltando, sabe o que é? Criatividade para o bem. Esse homem, ao invés de ter pegado as armas aí, essas munições aí para vender aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, achando que estava fazendo uma coisa legalmente lícita, né? O que é ilícito, essa prática é uma prática ilícita. Uma arma que ele nem sabe a origem, enfim. E aí perguntou, quanto é que o senhor vendia? Vendia por mil e pouco, não vou nem falar isso aqui, porque não tem nem incentivar isso. Essa prática aqui é uma prática criminosa. Depois perguntou para ele de novo, e aí, o senhor vendia? Não, não vendia não, peguei lá na casa do meu pai. Gente, eu fico me perguntando, todos os dias eu me pergunto o seguinte, Já imaginou se a nossa criatividade fosse para o bem da sociedade? Quantos criativos nós estamos encontrando aí a favor do mal? Se a gente usasse a nossa criatividade para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Tantas cidades do interior do estado que tem um índice de qualidade ruim, olha aí a imagem do rapaz aí, do homem. Agora vai ficar preso longe da família e o projeto Jaiba continua lá, buscando água, água para sobreviver. E aí, você de casa, já participou do nosso concurso? Vai lá na página, então, do Facebook, estou esperando a sua participação. E deixe lá a sua frase com o nome do programa, que você acha que combine com o programa. O que a gente quer é um slogan mesmo, um slogan curtinho, gente. Não faça a frase longa, não. Quero uma frase curta que exprima, que resuma, de fato, o que você acha que eu me chamo que eu vou. Me chama que eu vou. E aí, você coloca aquela frase bonita, que causa impacto, porque as melhores três frases vão concorrer a essa réplica de moto. Essa réplica aí, uma moto Harry Davidson, feita pelo nosso artista Rodrigo Rodrigues. Ele doou essa moto para o programa aqui, para que a gente pudesse, então, fazer essa promoção. Se você quiser, então, participar, entre em contato com a nossa promoção, mande lá a sua participação no Me Chama que Eu Vou. Ou então, você pode, quer uma moto, uma réplica como essa? A gente está aqui aproveitando para divulgar o trabalho de um artista lá de Ribeirão das Neves, Rodrigo. Você pode ligar para ele, liga aí no telefone 3638-7102, ou o celular dele, que ele te atende, 8768-2019. Ele está aceitando encomendas, faz um preço especial, porque é só falar que é na promoção aqui do Me Chama que Eu Vou, que com certeza ele vai fazer um preço especial para você. E daqui a pouquinho, olha, tem uma outra reportagem. Essa não é especial, não. Ela é revoltante. Moradores de um bairro de Vespasiano, na região metropolitana, Vespasiano, estão literalmente na seca. A água lá quando chega é em determinadas horas do dia e geralmente de madrugada. Tem morador que está evitando dar descarga para não gastar a tal da água. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu trago essa reportagem para você. Não sai daí, eu volto já.